Doze horas e trinta minutos que eu não sinto mais saudade que eu tô sem ninguém Mas tô bem, tô sem você mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário mas tá tudo bem Tô sem você mas tô bem Tô bem, irmão Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem, mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Doze horas e trinta minutos que eu não sinto mais saudade que eu tô sem ninguém Mas tô bem, tô sem você mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário mas tá tudo bem Tô sem você mas tô bem, tô bem, mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem, mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tô sem você mas tô sem você mas tá tudo bem Tô bem, mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem, mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil E essa daqui é mais um sucesso do Tiago Aquino Tiago Azevedo do jeito que a gente gosta É, hoje eu acorde postando status Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que sempre sonhei É, das minhas fotos tá chovendo comentários Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer É, do que adianta o pai tá bom Se o coração tá alfa há muito tempo Se eu fiz o Insta bem Mas tá doendo Eu vou ser online com esse cara aí É, do que adianta o pai tá bom Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levanto pra chorar as quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar alto e aceitar dormir Em nome de Ofri Promoções A produtora do sucesso É, das minhas fotos tá chovendo comentários Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianta o pai tá bom Se o coração tá alfa há muito tempo Se eu fiz o Insta bem mais tarde Eu vou ser online com esse cara aí Do que adianta o pai tá bom Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levanto pra chorar as quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Do que adianta o pai tá bom Se o coração tá alfa há muito tempo Se eu fiz o Insta bem mais tarde Eu vou ser online com esse cara aí Do que adianta o pai tá bom Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levanto pra chorar as quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar e dormir Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Desse assunto Delicado demais Vamos nessa mais uma do repertório mais gostoso do Brasil Eu queria ser Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cançou Tanto tempo que cançou Sei que eu Não fiz nada Não fiz nada por Nós dois Fui deixando pra Depois Depois Uma história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Tem coisa que é melhor a gente nem comentar né velho Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cançou Sei que Eu Não fiz nada por Nós dois Fui deixando Pra Depois Uma história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso Caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Não deveria nem ter começado Não deveria nem ter começado Eu te amo Eu te amo No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem disse nada Quando Foi na minha conta Outra madrugada Fica em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito Ei A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Me guarde o convertor Cala minha boca com o beijo Por Sabe tudo que eu desejo amor Você me irrita tanto E me tirar do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem disse nada Foi na minha conta Outra madrugada Fica em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito Ei A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Me guarde o convertor Cala minha boca com o beijo Por Sabe tudo que eu desejo amor Por Nada você chega aqui E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Quase encerrou que vale o convertor Cala minha boca com o beijo Por Sabe que é tudo que eu desejo amor Uu ou Uh Huuu Oficial do Arrocha Quanto mais eu bebo, mais arde a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio e a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Cheio nos calçados Sim, o barbechope É o homem que dá o grau no cabelo do Thiago Aqui no Vambora Vem Me disseram que a dor da saudade Se cura o meu vento Eu já tô na décima garrafa E ainda tô sabendo O que será que tem nessa avenida Que quanto mais eu bebo, mais arde a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio e a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Porque sou original Quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade 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 Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada E muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele É lá em caminho Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele É lá em caminho Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Volta pro seu ex Apresentação dos meus queridos Filipe Ladins e Zezé Júnior Bora ver Bruno e Salles O canal oficial do Arrocha A Mãe Vem Chegou E já tem gente chorando O doido todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando E o vento pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada E muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos Não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele É lá em caminho Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele É lá em caminho Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele É lá em caminho Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Volta pro seu ex Alô? Oi, você tá onde? Você não acha Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo Tô sabendo Da sua grande novidade Vai casar Amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas espera aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O repertório Mais gostoso do Brasil Com parabéns Bruno Zales O canal oficial do Marrocha Mas espera aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Tá ligando pra mim por quê? Tá ligando pra mim por quê? Tá ligando pra mim por quê? Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Que canetado é meu parceiro Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Eu só engano, ou foi problema, desci meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, esquece dos vacilos Eu não aguento mais ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero O coração congelou Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Foi só engano, ou foi problema, desci meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, esquece dos vacilos Eu não aguento mais ficar sem amor Eu não aguento mais ficar sem teu carinho Abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Coração congelou Coração congelou Acendeu as luzes Vinte e dois minutos Eu fiquei excitado aqui Preciso entender Não posso te deixar Agir Por que não explicar O motivo de ir está tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama do antirar Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Alô, Rafaela Minha arquiteta estourada Um beijo O baral O repertório mais gostoso do Brasil Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chance Desde eu desenhar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos e eu brinhei Sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não faz nada sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder Não quero te perder E por um dia Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder Não quero te perder De por um dia Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Eu nunca vi Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Você despertou o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Estenda a sua mão e me viver o nosso amor Volta lá e faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estético E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Que eu fico com o papel de amante Não quero compromisso É tão bom, não sabe, 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 colorida Volta lá e faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estético E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estético E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu não quero ser oficial Eu não quero ser oficial Eu não quero ser oficial Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer, quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei, nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Se afaste de mim, pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser ficar, aguenta Mas se quiser ficar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta E no nome de meu filho Fala comigo, Luba Quero te ver, né? Fala comigo, Luba Quero te ver, né? Fala comigo, Luba Vambora Meu querido André, fotografias De boa maneira vai Tiago Aquino, sol pedrada Meteor Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Nessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Quando você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo é amor O que é que você viu em mim Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? Por que que você viu em mim Por que ainda me ama assim? Por que ainda me ama assim? Por que ainda me ama assim? Tem tanta gente interessante Por que ainda me ama assim? Por que ainda me ama assim? Por que eu sou tão importante Por que que eu sou tão importante? Por que que você viu em mim Por que ainda me ama assim? Por que ainda me ama assim? Tem tanta gente interessante Por que ainda me ama assim? Por que ainda me ama assim? Meu querido Edivar Júnior Bitula Produções Chiquinho Produções Essa daqui é do jeito que a gente gosta Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me deixar chorar Resolveu desistir e me deixar Eu sofri demais porque já tinha sentimento E por um tempo eu fiquei jogado ao vento Outra pessoa surgiu, então resolvi arriscar Foi legal que a gente foi se conhecendo Nada mal que logo foi se entendendo Percebi que ela foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas o mar vem e vão E se querer eu fiz a mesma coisa que você Só que agora eu fui entender Será que o dia isso vai passar Ou será que vai ser sim pra sim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar Desprezando quem gosta de mim Você dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir e me deixar Sofri demais porque já tinha sentimento E por um tempo que fiquei jogado ao vento Outra pessoa surgiu Então resolvi arriscar Foi legal que a gente foi se conhecendo Nada mal que logo foi se entendendo Percebi que ela foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas o mar vem e vão E se querer eu fiz a mesma coisa que você Só que agora eu fui entender Será que o dia isso vai passar Ou será que vai ser sim pra sim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar Desprezando quem gosta de mim Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas o mar vem e vão E se querer eu fiz a mesma coisa que você Só que agora eu fui entender Será que o dia isso vai passar Ou será que vai ser sim pra sim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar Desprezando quem gosta de mim De mim De mim Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Vamos lá Mais uma da saga do casamento Tiago Aquino Andam falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de falar de onde fica quieto Que a gente não tem rima Nada combina Nada combina Se ele soubesse que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Nossos planos Nossos planos Nossos planos Com ternos planos Com terno preto E o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando Enquanto isso a gente vai chamando Andam falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de balada e eu de fica quieto Que a gente não tem rima Nada combina Se ele soubesse que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda A inveja é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Ninguém vai dizer tanto Que a gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando A gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando Enquanto isso a gente vai chamando Enquanto isso a gente vai chamando Não preciso de amor Eu preciso ser amado Porque eu queira ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas Na procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namora Quero além dos horizontes Mais que uma madruga Sou o que nasce atrás dos mortes Eu clarei a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Quero além dos horizontes Quero além dos horizontes Mais que uma madruga Sou o que nasce atrás dos mortes Sou o que nasce atrás dos mortes Tem que ser muito mais Muito mais Que prazer Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer No amanhecer No amanhecer Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto